Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui um vídeo um pouco diferente, a gente vai falar aqui sobre a Arya Stark azul Vocês já devem estar vendo meio que aí na tela E a gente vai explicar um pouco sobre se ela compensa, se ela não compensa Porque eu cheguei aqui na Weirwood dela Vamos explicar um pouquinho sobre esse personagem que todo mundo gosta aí da série Do jogo do Game of Thrones Winter is Coming Browser Game Mas antes de mais nada pessoal, já deixa aquele like Já compartilha esse vídeo com seus coleguinhas Porque algumas pessoas podem falar, será que vale a pena ter ela, será que não vale né Dentre outros comandantes aí que a gente fez os vídeos tá Até vou explicar um pouquinho sobre a questão aí de formação do PVP e tudo mais Bom, aqui a gente chegou no mapa 415 né, na escolha A Arya Stark e qualquer outros personagens que vocês tiverem interesse Referente aos que eu já vi ou aqueles que vocês já viram sejam no normal Aqui em cima da bandeirinha que tem um personagem aqui no normal Só que eles não tem a questão de medalha, então você não tem muito como ver o personagem Então você vai ter que só ir no Elite mesmo né Você pode ver aqui o que ele dá de vantagem clicando na medalha aqui Isso serve pra qualquer um Vai ter vídeo do Rob Stark Vai ter vídeo da Sansa também né, da Sansa Stark e tudo mais Pra mostrar pra vocês aí qual que é o buffer necessário Se vocês quiserem calcular quanto será que vai aumentar Aí no futuro de fazer algumas multiplicações aí, fiquem à vontade Então o que acontece, eu já tinha aberto aqui o 218 da Arya Stark E agora eu tô quase chegando no 418 que é onde tem o Varys E quando tá apagado, você não consegue clicar no personagem Infelizmente, eu tenho que passar o Elite da área aqui né Pra daí ir pro Varys Mas com esse vídeo é só o da Arya Stark Bom, vamos lá então Dos personagens free to play, sem ser personagens de cast O que acontece, ela tem um atributo aqui que o pessoal colocou aqui como Ainda não traduziu né, que é o ProWise, o Command e a Stratégia Ou seja, seria o atributo aqui de poder, comando e estratégia Se vocês estão ainda confusos e tal, vocês podem ver que O personagem aqui ó, se vocês já tiverem pego ele Ele tem aqui como perícia, tá Comando e estratégia Aqui tem a quantidade de crescimento por pontos Aonde que interfere isso Se você não viu nenhum dos outros vídeos, esse é o seu primeiro vídeo e tudo mais A perícia, ela basicamente aumenta o ataque em si Então tudo, quanto mais perícia tiver, maior vai ser o ataque do personagem aqui embaixo Entendeu? Aqui tá escrito se é ataque de guardas de Elite Ou seja, assim que você começar a usar Pelo que dá pra entender aqui, seria seus soldados Mas é muito estranho, porque todos os personagens estão aqui Ah, guardas de Elite, não é o guardas normalzinho que se usa Bom, isso daqui é só pra mostrar algo referente Não é necessariamente que ele vai aumentar o ataque dos teus guardas de Elite Lá no... você tá atacando um castelo e etc A estratégia é dano de habilidade A habilidade é isso daqui Ou seja, quanto mais estratégia, maior vai ser o dano que ela dá por habilidades O que acontece? A área eu peguei o level 10 Porque ela tá dando no evento Então se você não conseguiu pegar ela no evento Você pode vir e fazer várias vezes O mapa de Elite da área E você vai conseguir tirar Ela é um personagem focado em full ataque Só que ela bate de perto Ela não bate de longe Ela vai caminhando E vai dando ataque Nos personagens no cavalo Diferente daquele personagem arqueiro E ela é voltada pra buffs de infantaria Aqui tem o escudinho Significa que ela é voltada pro pessoal de infantaria Então o que acontece? As habilidades dela aqui Do exército que deputou o castelo Seria que ela aumentaria a produção de madeira Em 100% Ou seja, você só tem que ter o personagem Não precisa equipar ele Aumenta o ataque total dos exércitos em 15% E aumenta a defesa da infantaria em 30% Então ela é um personagem voltando pra infantaria Porque tem isso Das habilidades da guarda dela Quando ela tá no PVP Ou atacando aqui no mapa Elite O que acontece? Tem o Valar Morghulis Que é o especial dela Que só carrega quando a barrinha Fica Uma barrinha azul Lá sendo infra-memória E fica full Aí ela vai e ataca a pessoa Outra habilidade dela Eu não sou ninguém As máscaras sem rosto Ela reduz a defesa de todos os inimigos Em menos 421 Já por 5 segundos No começo da batalha Então você pensa que todo mundo Já no início da batalha Ganha um debuff de defesa Isso às vezes interfere Às vezes não interfere Principalmente no mata-tanker É muito interessante ter ela no time A lista de área O que que acontece? Aqui Diz que né Aquela lista dela Antes dela dormir Ela recita todas as noites E ela mata com as próprias mãos Só que assim Adiciona Uma quantidade de ataques Sempre que o inimigo é morto Ou seja Não precisa ser ela Porque aqui Tá assim né Ela os mata com as próprias mãos Não precisa Ser a A personagem Ela não precisa ser ela Que matou Pode ser um outro E aí já vai adicionando A lista da área Ou seja Às vezes é melhor Colocar ela Num canto da lista Assim Quando tá no PVP Não no mapa Eu já vou mostrar no mapa Mas quando tá no PVP Aqui no campo de treinamento Às vezes compensa Deixar ela Na formação aqui em cima Porque ela mata o cara daqui Ganha um buff Daí mata o cara do meio Ganha um buff Daí vai pegar o cara Que às vezes é o mais top Aqui embaixo Porém o que que acontece? O personagem do meio É que quando a área Ela tá aqui atrás Ela mata Esse personagem Ela vai pro meio Então a movimentação Da área Será que é primeiro Limpar a primeira coluna De Comandantes Pra daí Depois fazer outra coisa Entendeu? Então é meio Bugado E meio estranho Essa questão Da área aqui Sabe? Tipo Diferente da Da Terra Se ela tá batendo Na linha aqui Ela mata o cara Que tá aqui por primeiro E daí ela mata O cara que tá aqui atrás O Sorin faz a mesma coisa Ele bate no cara Que tá aqui Depois bate no cara Que tá aqui Então vocês tem que Às vezes analisar Que o personagem vai Pra uma rota Ao invés dele atacar O secundário Que tá aqui atrás Não O que ele faz? Ele bate no cara Aqui na frente E vai bater aqui na frente E vai bater aqui na frente Então isso acontece Tá? Tá? Mas por que a Sansa Mas por que a Sansa tá na frente Do Cris E não tá atrás aqui Porque a Sansa Ela precisa curar 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 e curar Entendeu? Então eu vou startar aqui Depois eu vou mostrar Alguns delas Que eu tirei Com a área Pra vocês verem Ela matou o primeiro Aqui e ela já vai pra cima Ou pra baixo Vamos deixar que aqui é meio lento Ela começa com 38 mil de vidro Mas a minha área está aqui Tem 6.200 Então é muito bugando Aqui o que faz? Tem que sempre manter o personagem No stun Que é o que tá acontecendo ali O Sorain Em vez dele bater na patrulha Ele tá batendo Com todo mundo focando Na área aqui Porque se ela matar um Aí ela começa a ganhar um buff Cara Que é muito bizarro Porque ela só encosta Nos caras Entendeu? Então como ela ganha E mata Por pessoa morta Em campo Ela vai colocando 700 a mais No dano dela Chega uma hora No PVP Que ela encosta no cara Pum Derruba Encosta no outro Derruba Só que ela é extremamente papel Se você tiver Como colocar um Sorain Pra counterar Ali pra matar Cara Ela vai morrer Muito fácil Entendeu? Ela vai ser eliminada De um jeito muito ridículo E isso acontece Porque ela é muito papel Então Ela ganha Esse Esse buff Aqui Na habilidade Que é a lista diária Aqui Toda vez que alguém morre Ela vai ganhar A minha Pelo menos Vai ganhar 780 Ao ataque Então Pense No mínimo Morrem sempre Duas pessoas Então Vai somar 700 Aqui Ela vai ganhar Mais 1400 Ela vai pra 3000 Vai pros 4000 Aqui Vai pra 4000 De ataque Aqui Cara Dos personagens Que eu tenho Nenhum ainda Eu acho que chegou A ter um ataque De 4000 Pode ser que tenha Que tem ou sim Personagens De cash E tal Que tenham O ataque Maior Mais dos personagens Free to play Que sem ser De cash E tal Acaba acontecendo Isso Que nem Aqui O crescimento Dela Por enquanto Tá sendo Até o maior Na questão Da perícia Que é o controle O ataque Depois Vem um Soren A terra Eu pensei Que ia ser Alguma coisa Assim Mas Pra ataque Cara O personagem Chega a ser Tipo Muito Bizarre Chega a ser Tipo É muito Ataque Então Por isso Que geralmente O pessoal Usa Ela Na Leadership Aqui Pra questão Do pvp Ah Mas será Que no futuro O pessoal Vai continuar Usando Ela Olha As vezes O pessoal Pode ficar Com um Full cash Aqui E não Compensar Entendeu O que Que acontece É que O pessoal Geralmente Tira O Rob E coloca O Kevin O Chris Ele sempre Continua Querendo ou não Nas batalhas O Gorel Também Continua Por questão Do Estum Só Que Eles Trocam Que nem Aqui não Tem Mais A Tera Tem O Castrado O Teon O Fion Greyjoy Esse Cara Que está Usando A Defesa A Melisandre Mas Cara Se Você Sober Que O Terra Você Mata É Só Você Fazer A Mesma Sequência Que Você Vai Conseguir Matar Melisandre Ela É Meio Bugada Entendeu Aqui O Cara Também Não Tem O Soren Não Sei Por Que Cada Um Tem Uma Personagem Que Ele Achou Melhor Ali De Upar E Tem Uns Buffs Também Aqui Na Questão De Classificação Que Hoje É O Dia Aqui Esse Buff Comandantes Femininas Ou seja Todas As Comandantes Femininas São Afetadas Os Comandantes Free To Play Tem A Terra A Hale A A Sans Eles Ganham Efeito De Para Caramba Mas Às Vezes Pode Ser Último Para Vocês Então Dá Assim Não Tem Muito O Que Explicar Sobre Se Ela É Boa Se É Rúnica Você Vai Querendo Ou Não Você Vai Acabar Usando Ela Você Pode Comprar Outro Personagem Que Atacar Ou Ser Atacado E Você Tentar Matar Ele O Mais Rápido Possível Geralmente Acontece Assim Vamos Ver se Eu Consigo Fazer O Varys Aqui Vamos Ver se Eu Consigo Mostrar Mais A Área Que Ela Tá No Meio De Novo O Varys Ele Vai Passar Para Frente Vamos Ver Se Vai Usar O Steam Eu Geralmente Deixo Tudo Automático Porque Eu Tenho Level Baixo Às Vezes Bem Às Vezes Eu Uso Alguma Coisa Simplesmente Para Fazer Que Nem A Área Fez Aqui Tipo Ah Eu Quero Selecionar Eu Quero Selecionar Não Eu Quero Só Focar Naquele Determinado Personagem Entendeu O Robin Morreu Ali Porque A Sansa Tá Com Pouca Vida Aqui Pode Morrer Valar Morgulis 9000 Aí Ela Encosta Ali E Dá Só Um Ataque Boom Então Ela Vai Ganhando O Buff Infelizmente Não Foi Um 3 Estrela E Bubu Aqui Tá Travando Caiu Internet Que Beleza Caiu Internet Não Sei Se Vai Contar Essa Vitória Quando Caiu Internet Geralmente Acontece Isso É Um Risco Mas Se Você Fala Compensa Não Compensa Ter A Estar Aqui Azul Olha Gente Compensa Porque Ela Vem No Evento Você Pega Ela Gratuitamente Mas Que Nem A Gente Viu Aqui Vou Ter Que Atualizar E Eu Não Sei Se Controu Essa Batalha Ali Bom Enfim O Vídeo Acabou Antes Que Eu Querer Que Tivesse Acabado Ela Vale A Pena Porque Ela Ajuda Muito Matando Os Inoportunos Ali Como Eu Não Peguei O Buff Com Ela Pode Ser Que Foi Uma Falha Minha Porque Se Ela Está Atacando O Pessoal Da Lateral Ela Vem Matando Geral Eu Vou Ver Se Consegui Fazer Mais Duas Batalhas Para Conseguir Ter Tá Posição De Bom Aqui A Área Tá Na Frente Ela Vai Enfrentar O Chris O Que Eu Posso Fazer Para Controlar Aqui É Deixar Esse Tipo De Atributos Aqui Como O Hobby Ele Vai Apanhar E Ele Tem Um Stun Se Não Me Fale a Memória Em Área Ele Pode Pegar Com Stun Dele Ele Pode Pegar A Stun Então Vou Manter A Para Para Matar Ganhar Um Buff Assim Que A É Matar Ela Vai Correr Para Caca E O Gorel Também Vai Correr Para Caca Eles Não Vão Continuar Bater Nesse Cara Que Esse Cara Que Ele Pode Ser Muito Prejudicial E Pode Fazer O Extrame Geralmente Como Eu Tenho Vários Personagens Que Tem Stun O Que Eu Posso Tentar Controlar Aqui Sem Errar Muito Para Estunar Aqui No Meio É Mais Acho Que Vou Deixar Mais No Automático O Cris Tá Morrendo Ali A Sansa Vai Curar Mas Não Curou Entendi Ah Tá Com Deleida Tá Com Muita Atrás Aqui A Are Stark Vai Vim Dar Um Especial Aqui Demorou Demais O Stun Não Foi Muito Efetivo Agora A Inimiga Tá Batendo No Gorel Gorel Tá Tancando Provavelmente Vai Dar Duas Estrelas Aqui O Hobby Não Deu Certo E O Attack Aqui Foi Funcional Vamos Ver Se É A Mesma Coisa Que Vai Acontecer Com O Núcleo O Cris Tá No Meio Cris Ele É Mais Forte Então Se Eu Tiver Level 40 Com Cris Eu Já Conseguo Fazer Isso Daqui Três Estrelas Então Tem Muito Cálculo Por Trás Isso Não É Só Chegar Atacar 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 Ó O Varys Ele Vai Matar Aqui No Meio A Minha A Estrelas Entretidas Aqui Vai Estunar Todo Mundo Do Mesmo Jeito A Lesta De A Já Ganhou Mais A Atac Foram Lá Para O Fundo Diferente Do Que Eles Seram Com A Daí Que Eles Vão Vim Pro Varys Cheio Das Habilidade E Tal O Rob Ele Tá Fraquinho Tá Level 34 Só Que Ele Não Tá Atir 5 Eu Não Violento Esse Encarna Super Chato Vai Ganhar Uma Estrela Só Pro No Mas Já Chegou Nele Não Vai Dá Para Fazer Automático Como Eu Queria Então O Que A 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 Dá Pra Ganhar Quando A Pessoa Tá Tipo Level 30 Dá Só Que Esses Personagens Recebem Muito Buff De Vida Então Você Tem Que Arrancar 48 Mil De Vida 35 Mil Então Pra Você Que Não Tem Outros Personagens De Cash Pra Você Que Tem Os Personagens E O Time Free O Que Compensa Do Time Gratuito Por Enquanto O Chris A A A Soren O Rob Você Pegou Ai Usa O Russell Cara Eu Pensei Que O Russell Era Forte Eu Pensei Mesmo Só Que O Que Acontece Ele Não Tem Stun Nas Habilidades Entendeu O Dano Dele Demora Ele Apanha Demais Talvez No Level 60 D Mas Não Que Vem A Forte Ele Ganha Muita Defesa Dois Capitão De Defesa E Tudo D É Defesa E Resistência Então Tipo O Kevin Ele É Super Tanto Se Você Colocar Um Soren Sei lá Coloca O Chris Para Tancar O Kevin E Soren Atrás O Soren Vai Dano E A Área Vai Vindo Por Baixo Com Dano Então Dá Pra Matar Sabe Aquelas Formações Isso Porque A Área Ela Tem Um Burst Ah Claro Se Você Tiver Outro Herói Que Tem Mais Ataque Pelas Vezes Tem Outro Personagem Lá Que Nem O Jamie Lennester Ou Que Nem O Próprio Tyrion Ou O Tyrion Greyjoy Tipo Você Tem Área O Tio Greyjoy E O Soren Eu São Três Personagens Muito Fortes Não É Que Nem Aqui Como Você Eu Deixar Um Soren Para Bater Aqui Aqui Tá Assim A Área Tanca Aqui O Tio Aqui E O Soren Do Car Aqui Então Muito Provavelmente Eu Para Poder Sair Do Meio E Pegar Um Próximo Ali Entendeu Se Fosse Nessa 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 Lei Ali Sabe Eu I Ter O Kevin Aqui No Canter Colocar Aqui Eu Só Vai Fazer Isso Daqui Ser Esse Meu Tipo De Circunstância Ou No Máximo Isso Daqui O Meu Gorel Enfreto Gorel Do Cara E O Cara Ele Tem O Que Ele Tem Aqui Que Daqui Teria Que Depender Da Minha Área Para Matar O Cara Ali Ou Eu Jogar Minha Área Atrás Do Né Da Área Dele Também Porque Elas Vão Sempre Para O Meio Isso I Deixar Essa Diferença Mas É Conseguir Matar Essas Duas Aqui Então Aqui Ser Bem Tranquilo Para Derrubar O Segunda Posição Aqui Ele Tem O Hob É Para Você Vê Que É Diferente A Formação Aqui Eu Prefiro O Gorel O Gorel Versus Hob O Chris Versus Kevin E Colocaria Atrás Ali Do Soren Para Ver Se Ele Pega A Ary Stark Dele Ali Ou Colocaria Minha Ary Stark Versus Ary Stark Na Traseira Na Segunda Posição Aqui Atrás A Ary Stark Do Cara Tá Aqui Eu Deixo A Minha Aqui E Elas Vão Sempre Para O Meio Daí Quem Ganha Quem Resistir Fica Mais Tempo No Meio Ali E Daí Deixa O Quebra Pau Rolar Mas O Kevin A A O Ainda Ali Você Atirar Ele Etc Eu Provavelmente Se Tivesse Mais Um Tank Aqui Que Fosse Para Isso Se Eu Tivesse De Graça O Kevin Se Tivesse O Kevin Eu Colocar O Kevin Entendeu Ia Ser Mais Ou Menos Por Aí Aqui Não Estamos Falando De Hoje Não Mas Provavelmente A Arya Como Ela Ganha Essa Questão Muito Provavelmente Que A Área Consiga Derrubar O Soren Porque Ela É Muito Forte Cara Ela Buffando Ela Vai Chegar Só Eu Já Enfrentei O Kevin Level Mais Baixo E Cara Área Muito Forte Entendeu Tem Algumas Batalhas Que Pessoal Vai Atacando 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 Eu Não Tenho Como Fuzir Eu Achei A Apontação E Level Dos Caras Aqui O Cara Veio Com Uma Sansa Uma Arya Robin Soren E Chris Aqui Acho Que Meteira Tá Tentando Bater Na Área Mas 550 Muito Provavelmente Esse Cara Aqui Ele Level 45 Então Não Tem Muito O Eu Fazer Olha Esse Tark Tá Aqui Tentando Matar A Sansa Curou E Aí Lascou Tudo Então A Sansa Dele Conseguiu Um Golpe De sorte Ele Ou Não Fazer O Serviço Dela Daí Eu Perdi Da Outra Batalha Aqui De novo O Cara Tinha Uma Área Só Que Tá Com Level Bem Mais Alto 530 Para 560 Provavelmente Aqui Deve Tá Level 43 Se Mesma Coisa Aqui O Gorel Estou Aqui O Pessoal Tá Se Matando O Gorel Do Caio Tá A A A Sansa Tá Lá Pra Fazer Alguma Cura E A A Alguma Coisa Por que Você Não Coloca Sansa E Tal Porque As Eu Preciso Formar E Alguém Para Matar A Área Dele Veio Fazendo A Festa Porque O Papel Da Área É Esse Ela Vem Vendo Pum Já É Mas Por que Você Não Tira Terra Ela É Fraca E Tal Pois É Ela Pode Terceiro Aqui Eu tenho que Inverter Para O Cara Não Ficar De O Para Matar Mais Rápido Porque Tipo O Gorel Ele É Fraco E Minha Área Deixar Ela Ali Do Bele Eu Vou Fazer Aquela Estratégia Básica Ele Ter No Tanque E A Área Vim Aniquilando Só Que Aqui Morreu Bem E O Vem Vai Matar Então Já Era Nessa Estratégia Eu Ainda Estou Testando Que Daí Pode Ser Que Eu Consegui Tirar Terra E Coloque A Para Frente Entendeu Então Tem Essa Diferença Ah Mas Você É Só Defensivo No Ataque Você Pode Usar Outra Coisa Realmente Posso Tentar Deixar Assim Vai Dar Certo Não Faça Minima Ideia Mas Deixo Ali Espero Torço Para Estar Que Ela Não É Imortal Ela Não É Impossível De Matar Você Só Tem Que Entender Que Se Você Tiver Um Arqueiro Para Dar Na Mesma Linha Dela Para Counter A Ela Você Vai Conseguir Matar Então Você Fica Fazendo Testes De Defesa E Tal Você Fica Fazendo Testes Para Ver Se Realmente Vai Valer A Pena Não Vai Valer Pena Porque Isso Conta Muito Quando Você Está Tentando Matar Um Personagem Conta Demais Você Analisar Se o Personagem Vai Para O Lado Ou Vai Matar O Detrás Então As Vezes Você Vê Uma Combinação E Vocês Não Precisa Nem Lutar A Batalha Você Fala Ela Vai Fazer Isso Beleza Não Vou Deixar Vou Simplesmente Só Clicar Isso Aí Gasto Assim Muito Rápido Mas Eu Tenho 190 De Poder Vou Enfrentar Um Cara Que Tem 215 Poxa De Perder Maior Por As Vezes O Cara Colocou A Stark Na Frente E Colocou Melisandria Atrás E Colocou Uma Sansa Na Frente Colocou Um Cris Atrás Eu Fale Mano Por que O Cara Colocou Na Frente Eles São Muito Fracos E Eu Continue A Formação Os Tanques Na Frente Veio Ali Pum Matou Muito Rápido E Também Fale Caramba Destruiu Sabe E A Ela Procura Os Personagens Tanker Na Frente Então É Mais A Menos Por Aí Certo Espero Que Vocês Tenham Entendido Se Você For Free To Play Vale A Pena Mas Se No Futuro Vocês Pegarem Cash E Tudo Mais Existem Outros Personagens Que Existe Se Não Me Fale Memória O Kravas Que É Free Que Dá Dano O Jamie Lannister Que É Cash E Dá Dano Até Se Não Me Fale Memória Não Sei Se Se O Sander Kligain Pode Vir A Dar Mais Dano Ganhar Aqui Ele É De Defesa Então Aumenta Mais A Defesa E Tudom Esse Tem O Tipo De Defesa Que Não Recomendo Porque O Ataque Aqui É Muito Insano Cara Esse Moleco Aqui Não Vale Ataque Área Mas Cara Não Faz Sentido Nenhum Nesse Boné Eu Enfrentei Um Desse Na Arena É Muito Fraco Cara Morreu Muito Fácil Esse Raimund Aqui Mas Enfim A Estrata É O Jogo É Assim São O Jogo É Estratégia E Estratégia Então Você Fica Ficando Ah Mas O Cara É Cache Eu Não Sou Fica Difícil De Matar Mas Gente Garanto Que Mesmo Não Sendo Cache Com Base Na Experiência Do Lords Mobile Pode Ser Sim Possível De Vocês Conseguirem Simplesmente Passar E Ficar Entre Os Dez Eu Não Digo Ah Vou Lá Ficar Em Primeiro Cara Eu Consegui Usando Estratégia Agora Se Usar E Focar Só No Último Dia Que A Galera Da Da Desistência Que Tem Aqueles Dinheiro Semanal E Tudo Mais E Por Aí Vai Entendeu Mas Fora Isso Não Não Se Estressem Sabe Jogue O Jogo Tentem Se Divertir O Jogo Chega Numa Fase Que Vocês Não Tem Mais Muita Coisa Para Fazer O Que É Meio Triste Que Nem Eu Agora Tenho Que Para Meus Recursos Porque Tem Que Dar Um Tem Para Parar De Atacar Os Outros Aqui Né Que Eu Estou Numa Guilda Diferente Mas É Isso Tá Bom Então Curtam O Jogo Aproveitem Tentem Jogar Normal Zinho Aqui Eu Tenho A Questão Da Sansa Bem Aqui Atrás Para Se Curar Aqui Eu Já Tenho Sansa E Não Tenho A Terra Né Nessa Aqui Acho Que Eu Vou Deixar O Cris Mesmo Tomando Um Engage Aqui Eu Vou Deixar Assim E Aqui De novo Eu Deixo Tudo No Automático Se Tiver Que Passar Passa Porque Eu Sei Que Os Deixo No 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 Got Aqui Aqui Posso Dar Uma Acelerada Eu Acho Deixa Meu No De novo Para Vocês Verem O Papel Da Área No Mato Tá Ele Faz Ela Vai Junto Sempre Com Gorel Na Maioria Dos Coisas Ela Como Você Não Colocou No Meio Dessa Vicar Ela Precisa Matar O Inmelo Tá No Meio Ela Precisa Vim Aqui Matar Ganhar O Já Consegue Matar O Arza Muito Tranquilo Provavelmente Ele Vai Ter Muita Vida Aqui Até Com 30 K De Vida Tomou Engage Aqui Os Bonecos Mandaram Stun Vai Atordoar Isso Que É O Problema De Deixar Automático Todos Os Stun Ao Mesmo Tempo Isso Fica Muito Rundo Então Se Aqui Não Virou Pro Lado Pegou Só Que Não Pegou O Cone Aqui O Warzondel Especial Que Acho Que Ele Vai Fazer Agora Ele Vai Ulverizar Matou Chris Aqui Dá Pra Fazer 3 Estrela Se For No Manual Mas Quando Eu Só Quero Passar Deixo Tudo Automático Porque Já Tem O Script Pronto Decidindo Quem Vai Vingar Aqui Lá Fez O MVP Muito Legal Aqui Vai Faltar Os Negocinhos Ali E Acho Que Principe Isso Mesmo Chris Ficando Bem O Personage É Level 37 Se Eu Tiver Level 40 Com Esses Aqui Matou Não Tem Estresse Aqui Provavelmente É Level 50 E Se Não Parem Memora Esses Bonecos Vão Subindo Aqui É 37 Vamos Ver Aqui É 37 Da Provavelmente Aqui Já É 38 39 40 48 42 Então Querendo Não Tem Que Rubiar Ela Funciona Dessa Manela Tem Deixar Ela Matar Mas É A Personagem Freak Vale Muito A Pena Eu Acho Que É Isso Não Tem Muito O Que Do No No Depois Que Você Pegar No Evento Caralho Tá Aqui Não Estou Investindo Nela Estou Investindo Aqui No Soren Por Caso Das Habilidades De Pesquisa Da Especialização Especialização Aqui A Especialização Dela É Outra Coisa Entendeu Não Que Não Rola Vai Pôr Que Especialização Vai Ficar Um Bom Tempo No Azul Mas Tem Que Deixar Rocha E Qualidade Não Se Você Entender Que O Level Dela É Mais Importante A Tear Do Que A Cor A Cor É Sempre Secundária Isso Que Vocês Tem Que Entender Aqui Deixava Rocha Ela Vai Ganhar O Outros Itens Aqui Ela Ganha 3 Aí Aqui Ela Ganha Mais Defesa Ela Ganha Um Monte De Bônus Aqui Ganha Mais Um Monte E Efedibilidade Mais 100 Esse Outro Que Eu Não Sei A Perícia Mais Quarta Ganhou Mais Vida Então Assim Esses Outros Itens Aqui É Isso Daqui É 139 De Ataque Então Esses Conjuntos Que Fata Entendeu Eu acho Que Não Tem A questão De Promoção Soldados Trazidos Ela Leva 5.000 Soldados E A gente Não Sabe De Onde Vem Essa Pontuação Loco Aqui Eu Vou A Mesmo Dessa Que Aqui Meu Pai De Sei O Soldado Trazidos Ele Leva 5.000 Soldados Para Loco Não Faça A Nenhuma Ideia De 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 O De Essas Questões Aqui Marga Paciência Provavelmente É na hora De Ficar Ali Porque Você Vê Que Tem Aqueles Soldadinhos Junto Ali Enfim Comando 122 Que Isso Gera Um Multiplicador Então É Muito Bom Você Passar A Tear Do Personagem Aqui Nela Que Faz 98 Ao Crítico Ó É Muito Crítico Nem Sei Quanto Ela Tem Crítico Os Atributos Dela O Ataco Super Alto Cadê Crítico 79 Ó No Final Vai Ficar 90 Praticamente Todo Ataque Drito Nossa Pensa Vai Ser Interessante Pra Você Que Não Tem LP Se Ela Vale A Pena Vai Vale Muito A Pena Diferente Da Melisandre Que É Um Diogo De Foro Só Funciona Pra Mapa Neve É Isso Curta Compartilhe Se Inscreve No Canal Até El Proximo Vídeo E Fui